A primeira coisa que eu aprendi de fazer na minha vida foi isso aqui ó É isso Só eu sei, nos desertos que cruzei até aqui Tá lançado a sorte 83 era legal, 7ª séria tinha 13 paidal Tudo era novo em um tempo brutal O auge era o natal, beijava a boca das miras Nas favelas de cima tinham um som e um clima bom O kit era o faroite, o quente era o patioli O pico era o tijavan, o hit era o biritim Do rock ao black as mais top E os dias de mais sorte eu via no som o pop Moleque magro e fraco, invisível na esquerda Planejava chaceira na minha mente doente Sem pai nem parente, nem sozinho entre as feras Os falando que era na miséria fizeram mal Meu primo resolve ter revolver em volta Outras revolta envolvem Se faço era garra com a favela de baixo Sem livre nem lápis e o Brasil em colapso Quanto vale? 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 Quero que a gente tenha sofrido algumas dúvidas, que eu sei que sobraram muito, mas vou voltar aqui mais vezes, a gente vai estudar mais, vou aprender com vocês como eu aprendi hoje, tá? O jiu-jitsu é um aprendizado, aprender com tudo, com jiu-jitsu, com todos vocês e vou procurar o máximo possível continuar passando minha experiência para todos da Brasília Top Team, tá? Uma vez no Rio, meu irmão, a casa da Brasília Top Team é a casa de vocês, tá certo? Obrigado, galera. Aplausos